Isso aí, o governador Rafael Fonteles está tendo cuidado sobre isso, nós aqui da bancada devemos ter, portanto, um entendimento nesse sentido de que aquela região do sul do estado do agronegócio precisa de ajuda do governo, do governo federal, do governo estadual e nesse sentido tenho consciência disso, que tanto o presidente Lula como o governador Rafael Fonteles tem essa quase obrigação de fazer isso e acredito que vão fazer, o governador está muito interessado nisso, interessado nisso e outra coisa que você falou é sobre o problema dessa migração, por causa de incentivos fiscais, isso é a guerra fiscal, essa guerra fiscal, se passar reforma, que eu acho que vai passar com folga, posso estar fazendo uma previsão equivocada, mas vai acabando com essa guerra fiscal, os estados, todos os estados ficam em pé de igualdade para estar, portanto, retendo em seus estados os seus filhos, os seus conterrâneos, porque quem perde com a guerra fiscal são os mais pobres, que não tem condições de maneira alguma de estar oferecendo o que São Paulo oferece, por exemplo, em relação ao Piauí, mesmo dentro do Nordeste, o Piauí não tem condições, por exemplo, de competir com essa guerra fiscal, com o Bahia.